Aí ó, o que apareceu aqui em casa? No terreiro da casa A que eu queria encontrar Cascavel Essa é show Essa aqui Vou filmar ela mais perto Eu sou o Antônio Teixeira e administrador do canal Não, eu sei o que eu estou fazendo Estou aqui mais mãe Olha o que mãe está querendo fazer com ela Olha o que mãe está querendo fazer com ela Não, não vai matar não Não vai matar não Eu vou pegar ela e soltar no outro canto Eu sei pessoal Eu tenho um conhecimento bom pessoal Mas eu peço aí a quem não tem conhecimento Que tenha cuidado que Essa aqui é a letal É a Cascavel Essa aqui Essa é show Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo Olha a língua dela Ela tem um charelzinho ali Por o charel dela Ela diz o total de anos que ela tem Acho que ela tem Depois eu vou pegar ela Aí eu vou mostrar bem de pertinho Vai pegar ela não Vai pegar a mão Calma Rapaz, mas é bonita demais Ela tem uns 5 anos Aí pessoal Ela só Se você não mexer com ela Se você não agredir ela Ela não vai atacar você não Ela está na defesa dela Beleza? Olha o jeito dela Rapaz, mas é bonita demais Ela está armada Não, eu sei Eu sei Essa é a Cascavel Elas estão vindo me procurar Para eu me filmar elas Porque a pai fazia dias que eu estava atrás dela Vim para o terreiro de casa Ela vai embora Vai não